É em Portugal, junto à costa alentejana, por terras de Udmira, que crescem as folhas Baby Vita Cresce. Animadas pelo sol, pela chuva e pela brisa atlântica. Num lugar único, em sintonia com a natureza. São folhas mais tenras e saborosas que lavamos e preparamos para si. Um autêntico pedaço de frescura do alentejo, pronto a servir e saborear. Vita Cresce. Naturalmente.